Bom, eu já estou aqui em contagem regressiva, né, pra corrida e tapa do Recife do Pé na Pista, porque depois de acompanhar a badalação toda e a festa que foi a corrida por onde ela passou até agora, eu tô curiosa, até porque é a primeira vez das corridas todas que eu já fiz na vida, até uma maratona tenho no currículo, é a primeira vez que o nosso frevo faz parte do enredo, né, ao longo do caminho, enfim, no ritmo pernambucano, então é uma corrida que eu quero ter no meu currículo, é uma medalha que eu quero ganhar e convido você a participar também, eu acho que é um evento, quem perder vai se arrepender demais, eu vou estar lá. Pé na Pista, circuito de corrida, etapa Recife, dia 12 de dezembro. Entra nessa onda, inscrições no pernapista.com